Olá gente, tudo bem? Claudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai falar sobre motivação. Como é que você pode se automotivar? Ou se você é um mentor, como é que você pode motivar os teus mentorados? Bom, antes que você prossiga no vídeo, é importante lembrar para você dar aquela curtida. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal para receber todas as notificações dos vídeos que a gente vai publicar aqui dentro desse canal. Então, quero agradecer a tua presença e dizer que esse conteúdo vai te ajudar bastante, se você quer trabalhar a tua motivação. Bom, primeiro eu gosto de analisar o significado dessa palavra, um motivo para a ação. Como é que eu vou me motivar se eu não tenho motivo, certo? Então, a primeira coisa que eu gosto de pensar é onde essa pessoa quer chegar, qual é o motivo que faz ela levantar da cama. E normalmente a gente vai parar em propósito, porque é muito triste até quando a pessoa fala que a motivação dela é dinheiro. Perceba, dinheiro você tem na carteira, mesmo que você tenha pouco, é dinheiro. Então, aquilo acaba sendo uma motivação muito frágil, porque se você não tiver, quando você consegue, acabou a motivação. Então, eu digo sempre que dinheiro é a pior motivação. Perceba também que se você tem algo maior, um propósito que vai mobilizar você para a ação, a chance de você levar esse desafio, esse trabalho que te motiva, esse propósito para mais pessoas é muito maior. Então, o propósito, na maioria das vezes, é o melhor motivador. Lembro muito bem da mentoria que eu fiz em Harvard, do momento em que o meu mentor, que havia participado do OPM, que é um dos principais treinamentos daquela instituição, fala do Kaplan entrando na sala, uma sala no estilo U, onde eles têm um grande auditório. Já vi fotos desse auditório, é muito grandioso realmente. E ele fala que o Kaplan entrou e lá ele está falando com CEOs de grandes empresas, que, por exemplo, só para você ter uma ideia, para a pessoa entrar, ela tem que investir pelo menos 10, tem que ter um faturamento anual acima de 10 milhões de dólares. Então, não é qualquer pessoa que está lá. E ele entra e faz a pergunta, se você tivesse 100 milhões de dólares na tua conta, o que você faria da vida? Porque dinheiro acabou de ser tua prioridade. Você tem dinheiro para viver a tua vida e com luxo, inclusive. Como é que seria a tua vida? Bom, nesse momento, a gente começa a separar o joio e o trigo, começa a separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres. É nesse momento que você começa a ver e a criar a tua vida extraordinária. Se isso é ensinado dentro de Harvard, o que nós podemos pensar? Bom, a vida é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que conquista material. Eu preciso pensar em algo muito maior. Quando eu tenho esse norte, quando tem algo me apontando para uma direção maior do que eu mesmo, é natural que não só eu me motive, mas que eu consiga motivar outras pessoas. Um outro benefício disso, quando eu estou automotivado, quando eu estou pensando em executar algo maior, eu ganho a energia necessária para ajudar as outras pessoas a também terem mais resultado. Então, eu como empreendedor, eu acredito no meu propósito e eu consigo mobilizar mais pessoas para realizar aquilo que eu acredito. Se eu não acredito tanto, eu tenho dificuldade e aí o meu negócio patina. Quando eu penso isso como mentor, eu também identifico que essa é uma das principais causas para um negócio que ia bem parar de funcionar. Às vezes a pessoa deixa de acreditar naquele negócio ou, melhor dizendo, sendo mais profundo, não tem ligação com o propósito. A pessoa atingiu um certo patamar, o propósito vem e cutuca ela. Vem cá, é isso mesmo que tu queria. E agora, o que tu vai fazer? Já conseguiste dinheiro? Vai parar por aí? Vai dar o próximo passo? E aí você precisa, como mentor, trazer de novo essa chama. E se tiver link com o negócio, bem, a pessoa consegue prosperar com aquele negócio. Se não tiver, aí tem que se pensar em uma outra forma, de repente, em realmente redesenhar um negócio ou criar um negócio totalmente novo. Então, para se automotivar, você ter conhecimento do teu propósito, para motivar os teus mentis, ele precisa conhecer o propósito dele. Agora, a gente tem também aquela motivação superficial, né? Você não é uma máquina. Às vezes você vai ter dias que você não está muito bem. E eu gosto muito de uma visão que veio da neurociência, que explica que quando você está cabisbaixo, quando você está olhando muito para o chão, vem todo um aporte físico, uma energia que é física, te colocando para baixo. O que você pode fazer para mudar isso? Você precisa mudar a tua postura. Então, lembra, quando você está bem, quando você está motivado, quando você tem energia para executar o que quer que você imagine, como é que você age? Aí você pode dizer, ah, eu saio para dançar, eu gosto de correr, eu vou para a academia e levanto mais peso do que nunca, eu saio para nadar, eu gosto de ir para a praia, eu vou meditar. Essas ações dizem para o teu cérebro que você está bem. Então, mesmo que você esteja mal, basta você realizar essa ação e você vai começar a se sentir melhor. Isso porque o teu corpo também consegue influenciar o teu cérebro, consegue influenciar o teu espírito. Então, fique ligado porque, muitas vezes, quando você está mal, basta você virar a chave e fazer diferente. Seguramente, o teu dia a dia vai ser muito diferente. Espero que você tenha gostado, tanto como profissional ou como mentor, a gente tem muitos mentores que seguem a gente aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e tem muito mais material como esse dentro dos nossos treinamentos. Obrigado, lembra de curtir, lembra de comentar o vídeo, tá? É muito importante para a gente saber que a gente está aí te ajudando de alguma forma e, se você tem sugestões, também manda aí nos comentários para a gente vai ser uma honra receber o teu contato aqui no nosso canal. Valeu, até o próximo vídeo.